A coisa que é muito louca e as pessoas não percebem, por exemplo, você tá num relacionamento, isso é uma coisa que puta caraca, velho, mas é só quando você fica mais velho, é aquilo que você falou. É um processo, é só a maturidade vai trazendo. Aí você gosta pra caramba da pessoa, você não sabe viver sem aquela pessoa, porque é cega, né? A pessoa fica dependente daquela pessoa, ama aquela pessoa, meu irmão, você não sabe. Você fala, meu, se essa pessoa for embora, eu caio do abismo. Aí você vê um monte de coisa daquela pessoa que não é legal pra você, ao mesmo tempo, e você sente aquela intuição de que aquela pessoa é errada pra você. Mas mesmo assim, você acredita e se ilude de que essa pessoa, eu tenho a capacidade de transformá-la naquilo, daquele jeitinho que eu acho que é o certo. Eu adoro essas histórias. Não é, mano? Isso acontece 99% das pessoas. É isso, porque a grande maioria das pessoas, mano, não tá com quem realmente quer, mano. Não tá com quem quer, mano. Sabe, eu falo isso... Olha a maneira como nós somos criados, bora. O cara que come todo mundo é o cara. É o comedor, é o garanho. O comedor é o foda. É o fodão. Quem cata mais menina é o zica. É o foda. É o malandrão. E nós aprendemos muito bem a parada. E nós vemos tocando isso pra frente a vida inteira. Então você vai sair, isso é o pegador, é o comedor e todo mundo tal. Então o que acontece? Começa já muito cedo, muito jovem. Aquilo lá. E o cara começa a pegar mulherada que ele não quer pra provar que ele é machão. Pô, aí ele tá lá. Então olha a sequência de merda que vai acontecendo. Porque depois você começa a tratar... Esse é o basquete dele, né? Você começa... É, mano. Você começa a tratar, sabe, depois... Isso que é o foda. Você começa a tratar as pessoas que nem bosta. Você não queria estar do lado. E o cara não vê o mal que ele tá fazendo. Pra caralho. Sabe, pra humanidade, mano. Pra humanidade com mulher, com companheiro, companheiro. Isso é muito foda. Então, e ele vai vender. Aí depois ele vem, engravida a pessoa que ele não queria. O cara fica com a mulher porque ela é mal gostosa. É a mulher troféu. Pode ser o mal, né? A mulher troféu. Ele cata a mulher... Ele cata... Eu expliquei sem merda. Ele cata a mulher pra mostrar pros amigos. Ele não cata a mulher porque ele gosta de mulher. Pra ele. Pra ele. Porque ela é maravilhosa. Ela, pô... Nossa, essa mulher é demais. É pra mostrar pra rapaziada. E não interessa. Porque senão não tem graça. Se ele gostasse de mulher, ele ia ficar valendo. Eu gostava, né? Ele tem que mostrar pra todo mundo. E todo mundo fala, caralho, o bola é... Olha a mina que ele pegou. Mas o bola é foda mesmo. Eu sei. Você é um poderoso bola. É poderosíssimo. É poderosíssimo bola. Eu tô longe, irmão. Bola é um carisma. Isso aí é um adigo. Eu digo, a mulherada chega perto e acha que é puf. Tá ligado? É, eu conheço esse truque. Olha lá. Ele é macinho, tá ligado? Eu tô olhando pra ele aqui hipnotizado. Porra, mano. Você imagina? Nem de cara eu gosto. Mas eu tô olhando pra ele e tô falando, cara, será? Será que isso tá em mim? Que cara demais, mano. Eu sei muito bem como é. Isso é uma dinamite, ambulante. É isso aí, rapaz. É uma doçura. Pode usar biriba, irmão. Mas é, então, e é essa falta de coragem que é fogo, né, cara? Depois que você criou esse vínculo, esse elo. E aí, como é que sai, Nija? Você tem muita coragem, mano. No esporte? Pra tudo, mano. Pra tudo. Você precisa ter muita coragem. É no esporte, Nija, que sai dessa. Vai pro esporte. Você já esteve nessa situação, Nija, de estar aprisionado, acorrentado, alguma coisa que não era... E como é que foi isso aí? Ah, cara, eu já tive assim, mas é... E aí, Nijão? De estar assim, inconsciente. Mas, assim, eu era o cara que fazia o dano, mano. Sabe? Você era? Você era o dano? Mano, eu vou te falar sem sacanagem, mano. Acho que eu sou o pior namorado que já teve na história da humanidade. Por quê, caralho? Porque eu sempre fui assim... Eu fui criado com essa mentalidade. Do garanhão. Fubangueiro nato, 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 sabe? Você é louco. Vivendo pra isso. Moleque piranha. Vivendo pra isso, mano. Fubangagem na veia, sabe? Ia pra cima mesmo. Era pra isso, de... Tava vivo, tava no radar. E tava indo. Furando o zóio, furando o zóio. Mas eu sempre fui assim, sabe? Então, assim, ó. Então, você imagina pras pessoas. E aí, a gente foi ensinado que você tem que ter uma namorada e continua pegando todo mundo. Seguia a risca. Só que comigo era descarado, que era o bad boy mesmo. Sabe? Eu sou assim mesmo. Quer ficar comigo? Quer, não quer, foda-se. Aí, a pessoa fala que é. E você fica. Então, assim, cara, eu, sabe? De tratar a pessoa que nem bosta inconsciente, sem saber. Achando que era um namoradãozinho. Hoje, assim, feio. Então, assim, uma bosta de namorado, mano. Todas as namoradas que eu tive antes, eu vou te falar. Sabe? Estão vendo esse vídeo aqui, falando, esse é um canalha. E não, e falo, e na loja. Já deviam falar. Não, já falo. E hoje eu falo assim, eu peço um perdão do fundo do coração mesmo. Sabe? Porque era aquela história mesmo. Perdoai-vos o Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Eu não fazia ideia do mal que eu fazia pra elas, assim. Sabe? É um descaso, cara. É uma falta, sabe? Sabe, assim, que nem aquele negócio, a gente não sabia namorar. Não nos ensinaram, mano. Não sei. É o que você falou, exatamente. Então, assim, essa é a herança. Então, por isso que eu falo assim, cara, a culpa não é nossa, mano. Porque foi o que nos ensinaram. Só que agora é o nosso trampo, o nosso compromisso reeducar. E tudo isso que eu tô falando pra vocês é o Stephen Curry. Eu tô falando pra mim. Me relembrando todo dia do que eu tenho que fazer. E tudo que eu tô dizendo eu chamo no exemplo. Eu sou esse cara. Isso que é importante. Eu não tô te falando. Eu só tô... Da boca pra fora. Então, a parada a mim é o seguinte. Eu tô fazendo um relato da minha vida. Só. Eu não tô te falando como você deve viver. Influenciando, é. Ou como você... É um relato da minha vida. E a galera... É um relato da minha vida.